Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de estudos do movimento. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma motocicleta com velocidade de 90 km por hora tem seus freios acionados bruscamente e para após 25 segundos. Determine o módulo da aceleração escalar média que os freios aplicaram na motocicleta. A ideia que o problema traz é o seguinte. A gente tem lá um trecho de uma pista, certo? E eu tenho o móvel aqui. O móvel tem uma velocidade inicial de 90 km por hora. Que ele falou aqui. E aí ele é freado e para. Então eu posso dizer que quando ele chegar aqui, por exemplo, a sua velocidade final vai ser zero. Tudo isso vai acontecer durante um tempo de 25 segundos. Quando a gente fala em aceleração, é muito importante lembrar que a aceleração vai ter que ser em metros por segundo ao quadrado. E note que o problema deu aqui uma velocidade inicial em quilômetros por hora. Então eu tenho que lembrar que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Então eu sei que 90 divididos por 3,6, isso vai me dar 25 metros por segundo. Então eu sei que aqui a minha velocidade inicial é de 25 metros por segundo. Para resolver essa questão, eu posso resolver de duas maneiras diferentes. Primeiro, a aceleração é igual à variação da velocidade sobre o tempo. Então a aceleração foi, qual foi a variação da velocidade? 0 menos 25, divididos por 25. Então vai ficar menos 25, divididos por 25. Eu vou ter uma desaceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Bola, mas eu não gosto de usar essa fórmula, eu quero usar a outra. A outra que a gente fala é V igual a VO mais a T. Qual é a velocidade final da moto? Foi zero. Qual é a velocidade inicial? 25, não é? Mais a aceleração que eu quero descobrir vezes o tempo que ele deu, que é de 25. Esse 25 passa para o outro lado com o sinal negativo, então fica menos 25 é igual a 25A. Então a aceleração é o quê? Menos 25 divididos por 25, não é? Eu tenho uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Aí você fala, bola, mas aqui a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, e você achou menos. Sim, mas você tem que lembrar que ele falou, determine o módulo. Quando eu falo módulo, o valor negativo fica positivo em função do módulo, então a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Beleza? Beleza?